Como tocar de ouvido 01 Hoje a gente vai pegar os princípios básicos Pra você desenvolver seu ouvido musical E você já vai sair dessa live hoje Tocando de ouvido O que você tem que fazer é deixar o like, se inscrever e ficar ligado até o final Porque eu vou dar muita dica top pra você Que depende de cifra Você que não sabe achar o tom, você que não sabe o próximo acorde Você que fica perdido na roda de amigos Você que vai pra igreja, chega lá Não consegue transpor a música de tom Não sabe achar o tom da pessoa que tá cantando Hoje eu, Jonathan Guitarra, vou te ensinar Passo a passo O que é tocar de ouvido? Primeiro a gente vai saber o que é isso Primeiro passo, quando você entende o que é tocar de ouvido É você não precisar mais daquele atalho Daquela cifra Primeiro passo é esse, você não vai precisar de cifra Tocar de ouvido é esse, você vai escutar um som E vai reproduzir Por exemplo, você escuta um som Aí você pega aqui Você consegue reproduzir o som com o instrumento Existe ouvido relativo e ouvido absoluto O que é ouvido relativo? É o que eu tenho Por exemplo, eu era super dependente de cifra Eu era o cara mais ruim pra estar ensinando aqui vocês Mas graças a Deus o mundo girou E eu tô aqui te dando aula sobre tocar de ouvido Eu era super dependente, só tocava música usando cifra Então se eu conseguir, você também pode Então assiste esse negócio até o final aí E o que é isso? Você vai sentir o som e reproduzir Como assim? Por exemplo, você escuta o som Isso é tocar de ouvido Eu não tô precisando de auxílio nenhum de cifra Eu tô sentindo a sensação e tô reproduzindo E qual é a maior dificuldade do povo hoje? É isso, é sentir a sensação Muita gente já usou tanta cifra Que nem pensa mais em sensação de música nem de nada Alguém começa a cantar e já vai lá no Google Tal música, pai, pesquisa Aí chega lá, coloca e fica lá Não quer nem saber o que tá acontecendo É mi Aí depois é o que? Aí olha Lá E depois Aí olha de novo, sei lá Pelo amor de Deus, hoje Eu vou te ensinar o passo a passo Então o primeiro passo O que é ouvido relativo e ouvido absoluto? O ouvido relativo é o que eu tenho É, por exemplo Eu preciso de um instrumento pra saber o tom Por exemplo Eu preciso de um instrumento pra ouvir e tocar E o que é ouvido absoluto? O ouvido absoluto é aquele cara Que é sortudo É sortudo Ele já nasceu com um dom Que é pouca gente Isso em um milhão de pessoas vai nascer um ou dois É pouca gente vai ter seu ouvido absoluto O que é isso? A pessoa não precisa nem estar com o instrumento na mão Tá lá, alguém toca lá Faz isso aqui Ele fala É mi É darari Ele fala é outro tom Aí faz Ele fala tudo Não precisa nem estar com o instrumento Qualquer som A pessoa toca lá Uma nota ali Aí é dó Toca outra Aí é ré Isso é ouvido absoluto E como a gente não tem ouvido absoluto A gente tem que trabalhar nosso relativo Hoje eu vou te ensinar como tocar de ouvido Então vamos lá Primeiro passo O que é tocar de ouvido? É se livrar das cifras E como é que a gente começa a corrigir nossos erros? Primeiro passo Eu quero uma coisa muito importante aqui com vocês Tem que corrigir seus erros Primeiro passo A partir de hoje Vamos lá Vamos lá A partir de hoje Você não vai mais usar cifra Vamos fazer esse compromisso A partir de hoje Você não vai usar cifra Só se for uma coisa Uma cifra muito difícil Alguma coisa assim Mas se for uma música simples Você não vai usar cifra Primeira dica é isso É corrigir seu erro É falar Eu vou parar E vou estudar Vou aprender Eu não quero mais esse negócio de cifra Pronto O que é que você tem que fazer? Quando você ouvir uma melodia Quando alguém cantar uma música na sua igreja aí Ou na roda de amigos Ou você vai tirar uma música em casa E você coloca no som ali E tenta tirar O que é que você tem que fazer? Você tem que entender a melodia da música O que é melodia? Vamos lá Melodia O que é harmonia e melodia? Vamos lá A aula já começou aqui Melodia É você ter um solo Um solo assim Um solo Pronto Isso aqui é um solo Isso aqui é melodia E o que é harmonia? É você tocar em cima do solo Isso é harmonia Então pra gente começar a tirar a música de ouvido A gente tem que prestar atenção na melodia primeiro Nessa sensação Na melodia Aí a música lá começou Foi na cruz Foi na cruz Presta atenção na melodia Ah eu não sei a letra da música Ah é só aí no DARPA Não você pode fazer isso em qualquer música Começou a letra Presta atenção na melodia Solfeja A melodia que tá acontecendo ali Foi na cruz E faz Solfeja Ah pega outra melodia Porque ele vive Solfeja Então o exercício que eu vou te passar hoje Sem instrumentos Você tá no seu trabalho Você tá na correria do dia a dia Pega uma música Uma capela Ou música que você tá escutando Parou pra ouvir a música Fica solfejando Mesmo sem conhecer a letra Nem nada Tá lá Tá ouvindo a música Fica solfejando Sofeja Qualquer música Qualquer música Que você quiser Começa a sofejar Coloca pra fora Porque se você não sofejar Você não vai aprender a tocar de ouvido Foi assim que eu aprendi Quando eu tava lá na igreja Eu não sabia a letra Eu ficava sofejando Pra eu entender a melodia Ó Por que aprender a escala maior? A escala maior É que gera acorde A escala maior É que vai gerar o campo harmônico A escala maior É que vai dar A sensação da melodia Então toda melodia Que você tá escutando Que você já ouviu Ela vem da escala maior Ah, é modus grega É pinta tônica É gerou da escala maior É a escala mãe Então se você não aprender a escala maior Essa distância aí vai ó Cada vez que eu vou me distanciando De uma nota pra outra Tem um nome Por exemplo Eu tô aqui Em Dó Pra você que tá aí Ouça essa live Vamos subir esse negócio aí Pelo amor de Deus Tô aqui em Dó Se eu tô de Dó Até Ré Eu tenho um nome Gente Eu pulei uma casinha Dó Andei uma casinha Ré Isso aqui se chama Segunda maior Ah, John E como é que fala Segunda menor? Você tá em Dó Você anda meio Dó John Então eu prefiro falar Nome de nota Agora não Só fazer Dó Ré Dó 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 Só isso Como é que eu tenho Um intervalo de segunda Dó Ré Um intervalo de terça Dó Ré Mi Dó 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 Quarta Dó 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 Vamos até a quinta A gente volta Aprendi até a quinta Como é que a gente vai fazer Bem lento Dó 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 Isso aqui é a escala maior Vamos de novo Você sabia que só com essa parte da escala maior aqui Você consegue achar uma música em tom maior? Por exemplo Foi na cruz Só com essa primeira parte Só com a primeira parte você consegue achar um monte de música Só com essa primeira parte Por que? Quando você achar Por exemplo Você está lá procurando a melodia Você está lá de boa Alguém canta É Fui na cruz A melodia A melodia é essa aqui Será que está em dó? Você faz Nenhuma nota dessa chocou Pode tocar Pode tocar Pode que já vai estar cedo Então vamos lá Vamos continuar a escala Ó A sexta Sétima maior E oitava Eu não vou falar grau por grau Eu só quero que você conte esses números aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Antes de eu dar a próxima dica Que é uma dica de ouro Eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal e curtir Tem muita gente me assistindo E tem gente que não está curtindo Eu só vou dar a próxima dica quando vocês curtirem Eu estou olhando aqui os gostei Vamos curtir Vamos subir essa live Vamos alcançar mais gente Eu estou aqui nesse canal maior Você vai pensar em números Por que? Sabe quando tem muita gente que me pergunta assim Como é que eu amo? O que é quinto grau? O que é quarto grau? O que é sétima? O que é nona? Eu vou te explicar isso aqui agora Você quer aprender o que é isso? Fica ligado que eu vou te ensinar aqui agora Dentro da escala mãe Esse movimento e esse desenho aqui Eu vou te dizer tudo Quem é a sétima? Quem é a nona? Quem é o quinto grau? Quem é o quarto grau? Só fazendo um desenho Quem é o quinto grau aqui? Você conta Um Fazendo a escala Dois Três Quatro Cinco Quem é o quinto grau? Sol aqui Quem é o sétimo grau? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sétima Quem é o quarto grau? Um Dois Três Quatro É muito fácil gente É simples demais entender intervalo Adianta Quem é o sétimo grau de Mi? Você vai pegar esse dedinho aqui Descer até Mi E fazer o mesmo movimento Você não vai aprender outra escala Tem gente que pensa que Aprender uma escala Eu tenho que aprender a de Mi A de Dó A de Dó Não Fala o mesmo movimento aqui Quem é a sétima de Mi? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui Onde o dedo parar Quem é o quinto grau de Mi? Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Quem é a sétima menor de Mi? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Chegou no sete Anda meio tom pra trás A sétima menor Ré Quem é a sexta de Mi? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Quem é a quinta de Mi? A quarta de Mi? Um Dois Três Quatro A terça Um Três Gente É muito simples você pensar em movimento E em graus Fica mais fácil E como é que eu faço isso em qualquer tom? Movimento Quero fazer em Sol Movimento igual Em Sol Senido Pronto Já aprendi a escala maior de ontem Já sei isso aí Pelo amor de Deus Já tô cansado O que é que vem depois da escala maior? Entender o sistema KGD no shape de Lá E no shape de Mi Tanto Lá maior Quanto Lá menor Tanto Mi maior Qual o segredo do shape de Lá e do shape de Mi? A partir do momento que você vai aprender isso aqui Maior e menor Você tem que transpor isso pro braço inteiro Lá maior Na frente Lá senido maior Na frente Si Na frente Dó Depois Dó senido Depois Ré Ré senido Mi Aí você vem Solfejar Digita aí agora Solfejar Tô treinando a escala Ah, tô treinando o acorde Solfejar Porque quando você solfeja e você toca Você aprende a juntar o som da sua voz com o instrumento E você começa a desenvolver seu ouvido musical Gente, milhares de alunos que fecharam comigo Eu recebo depoimento todo dia Dizem que a melhor dica é solfejar Porque quando você sente a sensação Você consegue identificar que tá igual Olha a diferença Isso é a sensação errada Afinou Viu? Tem essa sensação que tem que desbloquear no seu ouvido Essa questão de tá desafinado Tá afinado Então digita aí solfejar E bora pra cima Vem comigo Você vai pegar aqui, ó Lá Vai descendo Bota perto Vai descendo Depois Lá menor Vai descendo Dó menor Só assim que fala Vai descendo Pestana Adianta não ser fazer pestana Vai treinar pestana Pestana em uma semana você aprende E quem quiser estudar comigo Você que tá assistindo esse vídeo Essa live Depois Quer fechar a aula comigo Pra me abençoar Tem um link no comentário fixado aqui da live E também na descrição da live Tem minha página também Se você quiser conhecer meu trabalho O que é campo harmônico? Eu vou te ensinar campo harmônico Em menos de 10 minutos Quer ver? Vem comigo Campo harmônico É uma sequência de notas Que você toca a música Por exemplo Você tá lá Você que usa cifra E seu cifreiro Vai tá lá Sol Ré Mi menor Lembrou de alguma música De rir feio Sol Olha lá O cifreiro Aí o cifreiro Sol Aí vai Peraí 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 Ré Peraí 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 Mi menor Cifreiro Banda Peraí Banda Dó Campo harmônico Campo harmônico Não é decorar Esse é o segredo Campo harmônico Não é decorar Se você tá tentando decorar Para agora Rasga essa folha Se você imprimiu aquela folha De decorar Se você tá aí baixado Se você tá lá Esclui Rasga Joga fora Campo harmônico Não é decorar Coloca na sua cabeça É movimento Do mesmo jeito que eu fiz A escala de Dó Aqui ó E andei pra frente Você vai fazer o campo harmônico Eu vou te ensinar aqui agora Como é o campo harmônico Maior De Dó Você só vai aprender Um campo harmônico Você vai aprender todos Ó, pressão Um maior Primeiro grau É maior Quem é o primeiro grau A tônica O que é tônica A nota mais forte Do campo harmônico Ele é maior Quem é O segundo grau Quem é esse Ré Cada Ó, deixa eu te explicar Cada notinha da escala Lembra que a gente fez a escala É uma nota Se eu tô na Aqui é uma nota Se eu tô aqui Cada notinha uma nota Então vamos lá A gente tem sete notas A1 É maior A2 É menor Vai gravando 1 maior 2 menor E grava o movimento Que eu fiz Você tem que fazer com o shape de Lá Que eu falei Você vai fazer tudo com o shape de Lá Com pestana Porque eu vou te explicar Vamos lá 1 maior Vem comigo Pega o violão Pega a guitarra Pega o baixo Teclado Vem comigo 1 maior 2 menor 1 maior 2 menor Pronto Gravou esse movimento Ó, ó O movimento Quem é o 3 Menor de novo Pronto 1 maior 2 menor 3 menor Grava o movimento Para tentar decorar Que isso aqui é Ré menor E dó Esquece isso Pensa 1 maior 2 menor 2 menor Gravou o movimento Vamos lá Quem é o 4º grau Volto para a minha tônica Eu chego no 3º Quem é o 4º grau Estou aqui na tônica Eu me localizo aqui Estou na tônica Onde é que eu vou me localizar aqui Quem é o 4º grau É Fá, né E aqui, ó Maior Em cima do Dó Grava isso, ó Em cima Eu tenho o 5º grau Quem é que está aqui em cima? Ó, embaixo Em cima 5º grau Embaixo Tônica Em cima 5º grau Para trás, 4º grau Já grava isso, ó Bate o Em cima Bate o Bate o Bate o Bate o Bate o Bate o Entendeu? 5º 4º Entendeu? Onde é que está Onde é que está o 5º de Ré? Em cima Onde é que está o 5º de Mi? Em cima Entendeu a lógica? Vem comigo, ó 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior E 6 menor A gente não vai para o 7 agora Não vai agora Não vai agora Por quê? Esse 7 Ah, as músicas que você toca aí, nega Você não vai usar esse 7 Já estou te dando essa dica Você não vai usar esse aqui A música que você toca na roda de Mi Só você toca um sambão lá Mesmo assim você vai aprender a utilizar ele também Mas agora Não vai usar esse 7 agora não Vamos só até o 7 Vamos lá 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 9 Jonathan, como é que eu faço isso agora Em todas as tonalidades Pensa na regra 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor Só isso Só isso é o que você tem que aprender Se você fosse decorar aquela tabela Você tem que aprender Ah, o de Dó Dó, Ré menor Mi menor Fá Sol Lá menor Se for Aí Dó sostenido Dó sostenido Ré menor sostenido Fá menor Fá sostenido Só sostenido Aí se for de Mi Mi Fá sostenido menor Só sostenido menor Você vai ficar doido Agora não Tenta pelo movimento E por isso 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 6 maior Como é que eu faço de Dó sostenido Você vai pegar sua mão Arrasta ela pra frente Em Dó sostenido E faz o mesmo movimento Igual movimento 1 maior 3 menor Lembra que o quarto grado aqui Anda pra frente Lembra que o quinto era aqui Anda pra frente Lembra que o sexto era aqui Andou pra frente Movimento Meu povo Não precisa Olha O que eu parou de Dó sostenido 2 3 4 5 6 Gente Se você não deixou o like ainda Com a dica dessa Eu vou sair daqui correndo Pelo amor de Deus Que dica toque Como é que eu faço de Ré Isso aqui é dica de hoje Isso aqui é dica que ninguém Ninguém fala aí Você compra a cursa aí E o cara vai mandar Tu decorar aquela tabela Ó Maior 2 2 2 3 3 4 5 6 6 Como é o de Ré sostenido 5 Maior Eu não vejo nada Eu não vejo que eu olhar Porque eu vejo aqui Ó De Mi De Fá De Sol Só sininho E Lá Lá sininho Como é que eu ia gravar isso aqui tudo Eu só tô fazendo movimento Tônica, quinto grau e quarto grau Vamos lá Tônica de Ré Quinto grau Quinto grau Sobe Quinto grau Quinto grau Quinto grau Quinto grau Quinto grau Movimento Eu te ensinei campo harmônico em menos de 10 minutos Vou resumir a aula de novo Qual foi a aula de hoje? Você tem que entender Você vai se levar a cifra Aprender intervalo e escala maior Depois campo harmônico e movimento Movimento Não é decorado 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 4 maior 5 maior 5 5 E agora Pra quem ficou até agora Eu disse Quem ficar até o final Aprender muita coisa top Eu vou ensinar agora Pra você que tá aí Presta atenção Essa dica aqui Primeiro tem que vir da mente Porque essa dica Vai ser um negócio sensacional Eu fico até dando risada Porque eu entrego Tanto conteúdo de graça aqui Era pra uma live dessa Que ser fechada E ainda cobrar Eu tô entregando de graça Pra você que me segue Tá vendo aí Que eu gosto de vocês É conteúdo toda hora É live É tudo Bora Vem comigo Eu vou te entregar essa de graça Como saber o próximo acorde Próximo acorde O que é próximo acorde? É você tá aqui Num tom Por exemplo Tá lá em ré Alguém começa a cantar Alvo mais que a neve Eu vou pra onde agora? Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado mais Eu vou pra onde? Eu faço o que? Eu achei ré Pra onde é que eu vou? Já consegui achar o tom O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Aonde minha Ó a dica Anota isso aqui Coloca na sua cabeça Se você não aprender agora Você vai aprender durante a semana Por isso que eu deixo a live salva Pra você revisar Se quiser procurar um mentor Me chama no meu WhatsApp Link na bio Link no comentário fixado Você me acha em algum lugar No direct Chame em algum lugar Que eu posso te ajudar Como é que eu sei o próximo acorde? Aonde? Grava isso aqui Aonde a melodia Aonde o som Repousar O que é repousar? Parar um pouquinho Ali tá o próximo acorde Por exemplo Ó Alvo mais que a neve Você vai pegar a escala maior Aonde na neve Achei o próximo acorde Sol na onde a música Alvo mais que a neve Se torna Se neste sangue Lavado Mas ao que a neve Se torna Aonde a melodia Para Ali tá o próximo acorde De cara Você vai ficar perdido Mas comece a treinar isso Com as músicas Você tá cantando Qualquer música lá Deixa eu ver Deixa eu ver A música Trabalhar E orar Nascer E na vinha Do senhor Parou aonde aqui Aonde a música Repousa Ali tá o próximo acorde E eu vou te dar uma dica Harmonia funcional Aqui ao vivo Vou te ensinar Harmonia funcional Uma coisa muito top Que ninguém te ensina De graça O que é a harmonia funcional Eu saber a função De cada acorde Do campo harmônico Qual é a função da tônica Qual é a função da tônica A função de repouso Sensação de descanso E o que é Uma coisa dominante O que é dominante O grau É dominante Ele é tensionado E o que é subdominante É aquele afastamento É o quarto grau Essa é a sensação Tônica Afastamento Dominante Resolução E o dominante Ele pede a tônica Então toda vez Que você estiver no quinto grau Pode ter certeza Que ele vai pedir a tônica A maioria 70% vai pra tônica Ah, eu tô lá em sol Ah, eu tô lá em mi Então o quinto grau Vai passar O quinto grau Ele tem a tensão Ele é um grau dominante Ele chama a tônica Ele chama o repouso E o quarto grau É o afastamento Por que eu tô falando Esses três Esses três São os principais acordes Do campo harmônico Tônica Quarto grau E quinto grau Isso de campo harmônico maior Jonathan, como é que eu faço O campo harmônico menor? Gente, é só você fazer isso aqui Eu não vou ensinar a escala aqui hoje Porque a escala menor Você aprende Como é que faz a escala menor? Pesquisa aí Vê um vídeo Aqui é aula na prática Como é que eu faço O campo harmônico menor? Tônica vai ser menor Quinto grau Vai ser dominante também Por que dominante? Jonathan Isso aí não tem No campo harmônico menor Mas aqui Quando a gente tá tocando em igreja Em roda de amigo A maioria das músicas Isso aqui É uma música quentina da igreja Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Com pedrinhas Com pedrinhas De quarto grau Para dominante Vem aí Tá vendo aí? Agora na igreja Ela vem para lá Vem para lá Da-di-ra-ra-ri-da Da-di-ra-ra-ri-da Ó o dominante Então por que eu não fiz Menor no Tô menor? É difícil Vai ter raras músicas Isso aqui vai ser menor Então Vem para lá Quinto grau Dominante E quarto grau Menor Tá bom Como é que eu toco uma música Em Tô menor? Só isso Coro de fogo Todos coro de fogo Assim É só isso Aí as vezes Como é que eu toco isso aqui Em outro tom Movimento Em cima Quartal Tá entendendo O que eu tô falando? É simples Como é que eu toco Em Lá menor? Deixa eu ver Hoje o que pedimos É no ano Quarto grau Quinto grau Toro do bebê Pelo amor de Deus É só três acordes Tônica Quarto grau Quinto grau Tom menor É mais fácil ainda Tom maior Ainda tem outras variações Mas tom menor Tá tocando na igreja Faz esses três acordes Que vai te salvar E um monte de música Gente Um monte de música Vai te salvar Isso aqui E pra você que tá gostando Das dicas de ouro Que eu tô passando Curte esse negócio Vamos tentar bater A meta de 100 likes aqui Vamos subir esse negócio Vamos alcançar mais vidas Quando você deixa o gostei Você tá mandando esse vídeo Pra uma pessoa Que tá sofrendo Que nem você Dependendo de cifra E se você ficou até aqui Vou passar mais dicas Vem comigo Eu agora Vou fazer um desafio de ouvido Ao vivo aqui com vocês É dica ao vivo Eu vou cantar Com minha voz feia aqui Pra vocês verem Que o negócio é bravo E você aí Vai agora pegar Tudo que eu ensinei Nessa aula Tudo, tudo Que eu ensinei Nessa aula E vai tentar Tirar a minha voz Tentar tirar o tom Da minha voz Eu vou cantar E você aí Vai tentar tirar o tom Vamos lá Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Em qual tom eu tô cantando? Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos Meu Deus Eu tô cantando Vamos lá Desafio de ouvido Está em Ré Está vendo como vocês Precisam trabalhar Ouvido musical? Vamos trabalhar Esse ouvido musical Eu era super Dependente de cifra E hoje eu estou aqui Te dando aula Se eu conseguir Você também pode Eu só vou te pedir Para você estudar um pouquinho Dez minutos por dia Só que você tem que ter Um suporte Antes de eu te falar Mais um pouco Sobre dicas top Eu vou te cantar agora Em tom menor Qual música eu vou cantar? Vamos lá Deixa eu ver Em qual tom eu tô cantando? Desafio de ouvido Ao vivo aqui Eu quero ver Você que está chegando na live Você é bom de ouvido? Vai Em qual tom eu tô cantando? Vamos lá Em qual tom eu tô cantando? Eu quero ver quem é bom de ouvido aí Ó, o povo falou sol, sol Agora eu gostei de ver o povo acertando aí Tem gente errando, mas tem gente acertando também Gente, o mais legal é isso Sabe por que eu cantei essas duas músicas aqui? Pra eu te dizer, como é que você vai aprender a tocar de ouvido? Treinando Como é que você vai treinar? Tendo um passo a passo, igual eu fiz aqui E pegando capelas E tentando sofejar e achar o tom Ah, eu não quero pegar capelas Manda sua mãe cantar, sua avó, sua tia, sua esposa, sua amiga Não importa, manda ela cantar uma música Sem banda E sofeja e tenta tocar Ah, Jonathan, eu não sei a nota Vai tentando, uma hora você vai aprender Seu ouvido musical quando desbloquear É igual andar de bicicleta, você não esquece nunca mais Gente, quem aprendeu a tocar de ouvido uma vez Não esquece nunca mais É pro resto da vida Imagina, você vai aprender uma coisa que você vai levar pro resto da vida Aprender a desbloquear de ouvido musical já era Eu nunca tive um aluno meu Pra dizer assim, eu aprendi a tocar de ouvido em um mês E no outro mês parou Não, não para mais nunca Todos os meus alunos que aprenderam a tocar de ouvido É pro resto da vida, gente É uma coisa eterna Você aprende a tocar de ouvido e acabou É igual andar de bicicleta, você não esquece nunca mais Só que pra isso você tem que ter um passo a passo As dez primeiras pessoas que chamar no meu WhatsApp Falar, eu quero tocar de ouvido Eu, Jonathan Guitar, vou pegar em sua mão E vai ser menos do que duzentos reais É só isso que eu tenho pra dizer As dez meias eu vou fazer menos do que duzentos reais Aí ó O link tá aí agora Então, quer aprender? Clica nesse link e me chama no meu WhatsApp Espero no meu WhatsApp Clica no link com o comentário fixado Vem estudar comigo Eu vou mudar a sua história na música Tamo junto Tchau Tchau Tchau